Oli Santos da Costa foi preso no começo da tarde. Ele foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O autor foi intimado para comparecer nessa delegacia hoje pela manhã, prestar declarações, ele compareceu, colaborou, foi ouvido na presença de duas advogadas. No entanto, nós já estávamos aguardando o deferimento dessa prisão preventiva, que se deu logo após que ele saiu da delegacia. Então nós tivemos que dar o cumprimento na rua. Na delegacia, o pai de santo assinou documentos e foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. O mandado de prisão preventiva contra o pai de santo foi relativo aos casos de abuso sexual contra três mulheres menores de idade. Ao perceber que isso acontecia com várias, elas perceberam que isso não se tratava na verdade de algo espiritual, de algo de desenvolvimento espiritual. Perceberam que tratava de uma fraude, onde procuraram a delegacia. Várias mulheres acusam o pai de santo de abusos sexuais cometidos no terreiro onde ele atendia, no setor balneário Meia-Ponte, em Goiânia. Oli dos Santos já havia prestado dois depoimentos na delegacia da mulher da região noroeste sobre as denúncias de mais de dez mulheres. Ele assumiu ter mantido relações sexuais com duas dessas mulheres, mas afirmou para a delegada que as relações eram consentidas. Curiosamente, o carro que levou o pai de santo para fazer o exame de corpo de delito ficou sem os freios. Os agentes precisaram trocar o veículo para só depois levar o preso para a central de triagem.